E tem a banheira, né? Aqui de cima, Lula. Nossa, que cheiro ruim. Galera, aqui é a sauna, mano. Caralho! Salve, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é, galera, vem aqui no parque aquático. Desativaram, galera, o parque aquático abandonado. O pessoal falou que teve umas mortes aqui já. Então é um local bem sinistro mesmo. Aqui à noite, o pessoal faz aqueles rituais, sabe? Essas coisas que eu não... Não sei se é macumba, essas coisas estranhas. Eu não vou falar aí pra vocês. Respeito toda essa religião. Vamos conhecer, já deixa bastante like no começo do vídeo. Inscreva no meu canal, o canal dos meninos. E bora pro vídeo, galera. Aí, galera, a gente tá com o parque aquático abandonado. Onde o Arthur tá? Sua mãe vai te matar, mano. Aí, galera, aqui logo na entrada, as piscine ali embaixo. Daqui a pouco a gente filma lá, né, mano? Ó, isso aqui, ó. Eu duvido você saber o que é isso aqui. Não, vai, mano. Olha ali, uma chaminé. Quer dizer que o quê? Tem fogo. Sabe pra quê? Vai ficar as piscinas aquecidas, fi? Não, não. Olha o tamanho do motor ali. É, sério? Quando é termo, você tem a piscina aquecida, mano. E aí, galera? Aqui tem uma cerca aqui, ó. Vem cá. Dá cerca aí, dá pra vir aqui? Dá. Não, dá pra vir aqui. Olha, galera, ó. Aqui eu colocava lenha pra aquecer a água ali debaixo. Porque se eu não me engano. Ah, mano, acho que devia ser sim, mano. Muito grande, mano. O que é isso? É, eu acho que aqueles fornos pra a água aquecer a água. Deve ter alguma piscina aquecida, alguma coisa, entendeu? Ah, certo. Eu acho que sim, mano. O motor, né, de... Ah, ou de sauna, uma sauna. Porque sauna tem que ser muito quente. Bom, se tivés aí, vai estar por aqui. É, então vamos voltar por onde a gente tava indo, galera. Essa é a sede do parque aí. Opa! Eita, o Sebastião, hein, galera? Marido da dona Joaquina. É ele mesmo. Filho do seu Pascoal. É. Ele é professor da linguiça. Ó, galera, aqui dentro, ó. Eu não sei se... O que é? Barulho? Eu não sei se aqui era bar, alguma coisa. Porque tem escrito Kaiser ali, ó. Turquia domina. Então, lá... Mano, aqui devia ser tipo salão de festa, salão de jogar... Baseball. Não é baseball, como chama? Ah, aqueles esportes que dentro de salão. Nossa, baseball e salão, Pedro? É, eu falei errado. É, galera. É lanchonete, ó. Ali é uma lanchonete. Daqui a pouco a gente vai ali pra mostrar pra vocês. Mano, tem mais piscina lá pra baixo, Gui. Piscina não. Lago. Tem lá. Você não tava vendo? Tem lá as três piscinas aí, ó. Tem lá as três piscinas. Olha aí o tamanho disso aqui. É, eu tô no chaco de vidro aqui, ó. Toma um filhado, hein? É, é. Tem que me dar as gás tudo fodido, hein? Furar o pé. Que era bilheteria? Ah, eu fiquei correndo. E, rapaz, aqui é tipo de uma quadra de jogo, né? Nossa, que da hora, mano. É, no salão de festa mesmo. Ó, meu pai, a gente tá lá, galera. Ah, vamos lá ver. Olha lá, o teado já foi tudo. E cadê as telhas? Os caras devem ver se é telha de ferro. Elas de zinco. Zinco, né? Eu acho. É. Ah, então quebrou, né? Não, não. Zinco, era meio de... Ah, os caras devem ter vendido tudo. Aqui, rapaz. Da hora? Você desceu lá pra baixo, já? Não, não. Olha, rapaziada, aqui era tipo de uma sarra mesmo de guardar as coisas, né? É. Você até guardar a mesa, cadeira, essas coisas. Nossa, que estranho, mano. Que da hora, mano. Nossa, eu sei, sabe. Que da vida, que vai pra hoje, né? É que tem pintura, né? Eu não vou falar que é isso aqui não, mas vocês imaginam, né? Vocês imaginam. Ó, aqui atrás é mata. Tem nada. Você imagina esses baguetes? BVC top, hein? Ô, pessoal, já deixou bastante like aí, ó. Pra estar fortalecendo a gente, pra gente estar indo nesses lugares conhecer. Dá a água lá em cima? Ah, tem banheiro aqui, né? Fredo, mano, é que beijinho, ó. Nossa, era pra ninguém ver mesmo, olha. Olha o banheiro aqui, galera. O banheiro normal. Nossa, olha aquele símbolo ali. Tem a banheira, né? Olha aquele símbolo ali, ó. Deu, Billy, vamos sair de novo fora, filho. Só quero mostrar só o lugar, não quero brincar com essas coisas, não. Não, viu, galera? Eu falei que vinha a gente aqui à noite fazer as coisas. É, rapaziada. Aqui, ó, é o segundo andar. Ô, pessoal, dá um salve aí. Segundo. Primeiro, meu. Aí até aqui. O que tem em cima lá, rapaz? Ah, só o movimento do ator Daniel, quando eu vim aí cantar. É, rapaziada, aqui é. Pode ser levado no mundo. É o tipo de palco, né, que os gols faziam aqui. É, aqui era um palco, mano. Ô, pensa um evento aqui, que louco, showzão. Olha o ventilador. Já aconteceu esse acidente aqui, não aconteceu? O Pedro, você tá falando? É, teve gente que morreu aqui já. Lá no banheiro você viu o símbolo na parede? Não. Você viu o símbolo no bairro das mulheres? Não. Aquele símbolo daquela estrela lá que faz noquija, aqueles bagulhos, ouija, não sei que jogo. Sério? Sério? Não conhecia essas coisas. Tem. Olha o ventiladorzão aqui, ó. Aqui devia ser o camarim. Aqui era um camarim. Mano, aqui é noite. Aqui é um banheiro. Outro banheiro. Outro banheiro. Aqui, em certeza, é o único que só se tocava. É, aqui, ó, tinha um varão, ó, pra colocar as roupas. Aí, galera, vamos tirar pra baixo do parque, tem um pessoal que chegou aqui pra conhecer também, ó. Aí, galera, agora a gente veio conhecer o bar aqui. É o Nudes. Ó, louco, Léo. É o Nudes. Você pichou lá no... Na parede? Não é Nudes, é Nudes. É, tudo pichado, mano. Que dó, mano. Olha a vista que tinha no bar aqui, pras piscinas. Não, não. É, tô vendo bem? Bem louco, hein? Isso vai ficar aqui, ó. Tomando cervejinha, não, não. É, banheiro ali, galera. Um banheirinho pequenininho, eu não vou entrar ali, não. Olha a visão das piscinas aqui. Que coisa linda. Olha, e aqui atrás, eu acho que deve ser alguma sauna, rapaziada. Ou não, não vou saber dizer. Ah, que era a bilheteria? Você tinha que pagar pra... Mano. Tem coragem? Tem coragem? É, mano. Tem um passarinho aqui dentro, mano. Tá ouvindo? Oi, Léo. Léo, vem. Tá ouvindo? Tem um passarinho aqui dentro, mano. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Ai, que da hora, mano. Olha que bonitinho. Ah, é... É pardal. Não é pardal, não. Ah, esqueci como chama. Então, aqui devia ser o banheiro, galera. A gente troca tudo. Ó, a gilete. Bater a gilete no box do banheiro. Bater a gilete aqui no creche. Mano, aqui tá uma sala escura, hein. Ô, traz a luz aí. Traz a luz, Arthur. Acende a lanterna. Vem que vê, Léo. Tive umas ideias de house. Acende, acende. Ô, caralho. Eu vi a sombra da coisa. Nossa, esse que tirou ruim. Galera, aqui é a sauna, mano. É, é um... Aqui, bagulho. E, filho, vira esse lado aqui, Arthur. Oi, Kie, essa aqui é aquela sauna de madeira, mano. Nossa, que da hora. Nunca tinha visto na vida. Eu também não. Ai, morcego, mano. É um morcego. Você é louco. Você é daqui, mano. Ó, que... Ah, que era a pia. Mas aqui é a porta, ó. Pra você passar as coisas, ó. Ó. Vou guardar, eu acho. Ó, o passarinho aqui, galera. Não é morcego, né? É, aqui é igualzinho, ó. Aqui é das mulheres. É, mais duas saunas. Uma desse lado. Outra desse. É isso mesmo. E aqui, nesse cantinho... Nesse cantinho é um banheirinho. Que louco, hein. Aqui, sai aqui na frente, aqui. Onde a gente entrou. Ó, dá a hora, hein, mano. Você é louco, mano. Ô, se de dia, aquela sauna é escura. Imagina a gira de noite. Estranho, hein? Aí, galera, ó. A gente veio aqui um pouco mais pra baixo. Tem uns quiosques novos construindo aqui. Só que na praça não é abandonado. Eu já não entendi mais nada. Queria ver se é outra propriedade. Tem que ter tipo de um pesqueiro, né? Mas faz parte, né? É outra propriedade, mas faz parte. Então. Essa galera... Olha aí que represa grande. Desculpa o vento, hein, galera. Se estiver no microfone. Ó, aqui era um barzinho pelo jeito. Olha que cheiro de rio, mano. Gostoso. Gostoso, velho. Gostoso. Galera, olha que da hora onde era o tobogã. É. Tem que ficar três vezes a pedrinha. Vai, Arthur. Tem um tobogãzinho. Que nada. Ó, ó. Que cagada. Olha que da hora, mano. O tobogã era de criança. Aquele oito pelo jeito era maior. A gente vai lá do lado de cima pra vocês verem. É que já caiu tudo, né, mano? Com o tempo. Vamos lá ver. Vamos lá, Maiparty. O que fez aquelas barragens ali que você falou ali? É os castor. Os castor que fez a barragem, ó. Bora lá. Bora, Arthur. Vamos lá. Vamos, peraí que eu tô fazendo até ele. Aí, galera, ó. Aqui onde ficavam os quiosques. O pessoal vinha fazer um churrasquinho, sabe? Tem coisa de parque mesmo. Lá era bilheteria, ó. Comprar as coisas. Olha que lugar da hora. E os tobogãs, pelo jeito, entravam por aqui, ó. Eu vou tentar achar a entrada pra mostrar pra vocês. Aqui era uma fonte d'água. Banheiro, onde o pessoal ia tomar banho. Mano, olha essa árvore. Já quebrou tudo. Raiz, ó. Que da hora. Olha a entrada do tobogã. Vocês acharam? Não, provavelmente eu pulou ele. Ah, o mato. A mata fechou, galera. A gente não vai conseguir, não. Porque olha que mata escassa, fechada. Ah, não. Daí sim. Vamos, vamos, vamos. Dá? Ó, Léo, vai vir no tobogã, não? Vamos embora, então. Mas é louco, galera. Mas é louco. Olha o telhadinho. Isso aqui, ó. Um sopro, isso aqui cai. Meu Deus do céu. Quem vai na frente? Eu. Eu. Então vai, então. Vai abrir uma mata. Não, já falei primeiro. Então vai também. Uma churrasqueirinha. É que tinha uns quiosques, ó. Que da hora, mano. É uma judiação, né? É uma judiação, vê isso. Pedro, vamos marcar aqui em varpa, porque é mais ou menos como se fosse isso daqui. Vamos? Cachoeira. Mostrar pro pessoal. E aí, né, pessoal, como que é um ativado, né? É, verdade. Ainda aqui na região. Pode ser. Vamos tá marcando aqui pra lá. Ó, galera, ó. Aqui é outro quiosque que é daqui. Ó, onde era o tobogã, ó. Vocês veem que caiu tudo mesmo. Ô, mano, não sobrou nada. Nem esse cara, quase, mano. Não sobrou nada. Vou subir lá em cima pra me tomar droga. Ó, ah, botaram fogo, ó. Porque é de fibra, né, mano? Aí pega fogo. Ô, não sobe aí não, louco. Ó, até ele não era tão alto, mas era pra se divertir. Não, literalmente era fibra mesmo, né? Era de fibra, mano. É, vai subir como, fi? Eu subindo, ele vai subir junto. O bagulho velho vai quebrar. É, não sobe aí não. Melhor descer, mano. Ó, galera, ó. Aqui, ó. Tem uns banquinhos também. Será que tem algum bicho morto aqui? Deve ter, mano. Tem muito mosquito. Ó, aqui na casinha, casa de bomba. Ó, o tubogão acabava aqui, ó. Nessa parte. Olha que top. Tem fato. E aí, galera, o que você está achando desses nossos vídeos aí? Mano, tem um fedor aqui, um mosquitalhado. Aqui, você está doido. Já engoliu uns três mosquitos já, mano. A gente vai pegar uma trilhinha aqui no meio do mato, ó. Passar aí do outro lado da lagoa. Mosquito. Ah, trilha, mano. Vou fazer um luau aqui, hein. Tá maluco questão de mosquitos? Na noite, ele ia ser menos. Ó, banquinho aqui. Aqui, aqui devia, é. Aqui era uma passarela que passava lá pro outro lado. Não, segundo o que você falou dos castores que fez. É rapaziada. Vai, bobo, vai. Ó, aqui era uma passarela, então aqui é lá pro outro lado. Ó, aqui tinha uns postinhos de luz. Nossa, aqui devia ser a coisa mais linda. Devia ser a coisa linda, mano. É que é difícil achar a imagem na internet, mas se a gente achar, a gente vai colocar aqui pra vocês verem. Ó, a gente estava conversando com uma mulher ali, ela falou que ela era sócio desde... 93. 93. É isso mesmo? Fechou em 2010, ela falou. E ela falou que fechou isso daqui mais ou menos em 2010. O ex-dono era prefeito, vereador, né? Vereador. E aí depois ele acabou perdendo os mandatos e... Foi ficando sem dinheiro, né? O pessoal não estava pagando. O pessoal acabou não pagando as mensalidades, porque era pago. Isso daqui tudo era pago pra ser utilizado. É. E aí foi acabando, galera. Foi acabando e chegou aí, ó. Do jeito que está aqui hoje. Ao nada, né? Ao nada. Estão consertando ali uma... Uma parte ali. É. Ó, assim, ó. Aqui, ó. A gente vai ver algum pesqueiro, certo? Pode ser também. Pode ser um pesqueiro, ó. Vai fazer mais quiosque ali pelo jeito. Tá fazendo mais aqui. Pesqueirinho pros povos utilizarem. Pesqueirão, né? Porque olha o tamanho disso. É, vai ter essa água aqui, tipo... Queria não, vai... É, agora tem bastante peixe pelo jeito, galera? Não. E vamos continuar aqui, ó. O caminho pra cá. Agora não perde, né, gente? Né? Agora não perde. Não, mas vai ter um bagulho desse. Abandonado. Abandonado é triste, né? É. Mano, eu imagino nós aqui, fazendo churrasco, aí um jet ski... Nossa, mano, ia ser louco, hein? Era algum brinquedo com água daqui, porque... Era. Olha os esguichos, ó. É, olha os esguichos, mesmo. Então, rapaz, agora vamos pra uma praia que os esguichos estão aqui, né? Vamos continuar aqui, que tem bastante coisa aqui ainda, viu? E a gente nem mostrou a piscina pra vocês, hein? A piscina é lá pra cima. Tem, ó. Três piscinas, mano. É. Ó, aqui era outro quiosque. Olha que da hora. Mano. É só pesca mesmo ou eu podia nadar nesse rio? Então, mano. Ali tu deve ser uma plaquinha. Eu acho que deve ser... É, deve ser tipo uma prainha. Ali tem gelo, Pedro. O Terereiro é roxo. O que é que é isso, ó? Uma plaquinha ali, ó. Isso aqui. Ah, ó uma cruz, ó, galera. Mas eu acho que era pra bandeira, ó, os negócios na ponta, ó. Pode ser também. Verdade. Bandeira de Tupã, será? É. Ou do nome do parque, né? Onde é o fim da extinção. Ó, galera, aqui era um bar, ó. Porque tem escrito ali, temos gelo. Lá pra cima é outro... Vê se tem gelo aí, hein? É outro banheiro, outro vestiário. Eu quero fazer Terereiro, é. Tem bastante coisa aqui ainda. Porque o parque era muito grande, tinha que dividir com as coisas. Tipo, fazer banheiro aqui embaixo, mas sim. É. Mas, mano, tem banheiro, hein? Mano, é muito grande essa parte. Ó, a skin, ó. Skin Cariol. Não sei nem se existe mais cerveja aqui na região. Skin. Skin Cariol? É, não existe mais na região. Ó, aqui é um bar. Ô, moça, o que vai hoje aí pra conta? Eu quero um barzinho, ó. Também não tem nada. Mas tem outro banheiro aí, tem outro banheiro aí. Ó, galera, na casinha ali, que é mais vestiário. Ó, eu não vou subir mais lá pra cima. Esse vídeo vai ficar muito longo, galera. Nem adianta. Aí, galera, o pessoal quer reativar isso aqui, ó. Eu pergunto que ainda vai demorar muitos anos. Mas força pra eles. Se Deus quiser, vai abrir aqui de novo. Que é um lugar muito bonito pra ficar abandonado assim. Mano, imagina, né? É, vai ter tido guardado, mano. Aí, galera, ó, que da hora. Salva a vida, com certeza. Ah, com certeza, que era de salva a vida mesmo. Bem improvisado. O que é essas pedras aqui? Será que é um chuveiro? Ah, acho que vamos lá ver. Tipo uma cabine. Aqui, ó. É onde beber. Ó, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, que esse vídeo já tá muito longo. Então, ó, depois desse vídeo, já vai ter o próximo, que vai ser parte 2 do Parque Aquático desativado. Então, se inscreve aí no canal pra vocês não perder. Ativa o sininho das notificações e siga a gente nas redes sociais, beleza? E bora pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E as piscinas eu vou mostrar nesse próximo vídeo, beleza? Então, bora lá.